Amigão, sabe por que é fácil comprar da Realiza Vente? Porque aqui é a Operação Limpa Pátio, não tem pra ninguém. Tem troca com troco, financia até a 12 meses e tem uma boa avaliação do seu seminovo, não é, Fê? É isso mesmo, Gênio. Esta semana é exclusivo. Pessoal, vem pra cá, a ordem é não perder negócio, Gênio. Não, de jeito nenhum. Vem pra cá que você vai conseguir sair com seu carro novo. Com certeza, amiga. O final de ano tá chegando, você precisa trocar o seu carro, se quer fazer um bom negócio, vem pra cá, tem troca com troco, dá pra fazer um bom negócio. Tem uma parceria boa com as financeiras e é Limpa Pátio essa semana. Quer ver uma oferta bacana? Começa aí, Fê. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com esse Prisma. Ele é 1.4, pessoal, não é 1.0, 1.4 Max, ano de 2011. Você vai dar uma entrada, lembrando que essa entrada é parcelada até em 12 vezes. 12 meses, isso mesmo. E parcela de 690, Gênio. É um Prisma bacana com um baita no porta-malas legal pra você viajar, amigão. Tem mais uma oferta legal aí, vai, Fê. Vamos lá, esse é um Fiesta Sedan 1.6 Class 2013. Esse carro é completo, Gênio. Completão. Pequena entradinha parcelada até em 12, 750 reais. Lembrando que essa entrada pode ser parcelada em 12 vezes. Tem troca com troco, fala pra vocês, meu amigão. Vem pra cá, melhor avaliação do seu seu de novo. Ela realiza o veículo. Tem mais oferta aí? Vamos lá, Gênio. Esse é um Corsa Max, 1.4, ano de 2012. Também é completo, pessoal. Carrão bem conservado. Pode vir que você não vai se arrepender. Vai sair de carro novo. Pequena entradinha e parcela de 710. É barato demais. Só não compra o carro, quem não quer. Lembrando que essa entrada é parcelada em 12 vezes. Vem pra cá, realiza. Vai tornar o seu sonho realidade mesmo. Quer mais oferta? Vai mais oferta. Vamos lá, Gênio. Vamos lá. Essa é uma Saveira 1.6, 2008, com direção hidráulica. Bonita essa Saveira. Esse carro, pra quem tá procurando agregar, colocar alguma empresa, autônomo, tá rodando. Pode vir que você não vai se arrepender com esse carro, pessoal. Essa Saveira é bonitona demais. Show de bola. Com roda de liga, bem legal o carro. Olha que bonitona aí, ó. Pequena entrada e 660 reais. Aí, falou, 660 reais, se você tá procurando um carro como esse pra trabalhar, pra ganhar um dinheirinho, você trabalha e paga a sua prestação. É bom demais. Lembrando que a entrada é parcelada em 12 vezes no seu cartão. Tem um carro pra dar entrada? Tem troca com troco se você quiser, não é isso? É isso mesmo, Gênio. Vamos falar de mais carro. Vamos lá. Esse é um HB20 1.0 2013. Raridade esse carro, pessoal. Completão. Controle de som no volante. Show de bola esse carro, Gênio. Mais vendido da categoria e com baixo quilometragem. Pode vir que você não arrepender. Mais uma vez, pequena entradinha, parcelada até em 12,889, Gênio. É bom demais, amigão. Vem pra cá, ó. Ela é mês promoção, limpa a pátio pra vocês. Traz o seu seminovo aqui. Tem troca com troco. Se quiser dar seu seminovo na troca, vem pra cá. Melhor avaliação. Tem uma boa avaliação do mercado, não é isso, Fê? É isso mesmo, Gênio. E lembrando, você que tá com dificuldade de aprovação, não tá conseguindo devido a score, essas coisas, nos procure. Nós temos ótimos parceiros aqui na loja. Todas as financeiras, você sai de carro novo aqui. Operação Limpa a Pátio, não perder negócio, Gênio. Não perder negócio de jeito nenhum. O endereço daqui, qual que é, Fê? Avenida Itavovu, 260. Bem no comecinho da Avenida Itavovu, pessoal. 3034-3134. E tem o WhatsApp, manda pra gente. Ó, é o 99822-6382. Pessoal, acesse nosso site, realizaveículos.com.br. Lá tem o chat, manda a proposta e vem buscar carro novo, pessoal. É isso aí, ó. A Operação Limpa a Pátio não tem pra ninguém. É troca com troco e tudo que você precisa, sem conta na Realiza. Valeu? Isso aí, sonho que a gente realiza. É isso aí.